Estamos agora aqui com a Cheyenne, que fez a segunda luta do card dessa noite. A Cheyenne é lutadora de boxe profissional e tem no seu cartel duas lutas e duas vitórias. Hoje ela lutou com um atleta que veio a oriunda do MMA, a Jana Isa. Então, Cheyenne, o que você poderia nos dizer? Qual foi a tua estratégia? O teu olhar sobre a tua luta? O que você achou da sua luta hoje à noite? Então, eu já venho trabalhando durante um ano, faz um ano que eu não tinha lutado mais. Eu vim trabalhando bastante técnica, resistência. E eu consegui fazer isso lá em cima. Eu pesquisei algumas coisas sobre ela, vi que ela era do Muay Thai, do MMA. Só que não é a mesma trocação, então eu vim meio que na cega. Eu estava esperando o que ela tinha me oferecido, entendeu? Foi assim que eu consegui montar a minha estratégia, foi na hora. Entendeu? E podemos dizer que foi uma belíssima luta. Para mim, na minha opinião, foi uma das melhores lutas da noite. Foram seis rounds de pura trocação. Então, Shai, parabéns e vamos acompanhando você nas próximas lutas aí. Tá ok? Nós que agradecemos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho